Mas logo à noite não me venhas passar a mão na rata, andei no cozinho e pedi para eu ter sexo contigo. E até te vou contar mais! Dioza, na cara! Vou nem contar! E até te vou contar mais! Fora as conversazinhas normais! Hã? Tinha fotos da pizza de Alcontesão! Hã? A dizer assim, mostra-me a tua xeroca! Quero comer a tua xeroca e a gaja a mandar fotos da cona! Tem vergonha nessa puta dessa cara e faz-te um homem porco do caralho! Fotas com a pizza dele com o tesão, tiradas na sala dele, ele com a mão na pizza! E eu a vivi em casa dele e ela fazia isto ao meu lado! Eu a dormi na cama e ela fazia isto na sala! E eu grávida de 5 meses e ele veio para Lisboa e foi uma gaja!